A força é o rei e o volume é a rainha. Treino sem repetições contadas, indo sempre até a falha. É efetivo para perder peso ou não tem vantagem? Iago, é assim. Ao que tudo indica, a falha é mais um recurso que a gente pode usar para estimular a hipertrofia. E se estimular a hipertrofia, melhora o que é a perda de gordura. A questão é a seguinte, se você treinar tudo até a falha, você vai tendo uma perda do que é o desempenho ao longo do treino. Então, sua capacidade de exercer força vai caindo. Então, vai caindo o que é a sua capacidade de fazer força, vai caindo a sua capacidade de manter repetição. Porque o que nós entendemos hoje? Precisa existir uma quantidade de trabalho realizado, Iago. Então, não adianta simplesmente você falar, ah, eu falhei e o treino foi bom. Não, você falhou, o treino foi intenso. Agora, para ser bom para a hipertrofia, você tem que ter uma quantidade de treino. Você tem que ter uma quantidade de trabalho realizado. E se essa quantidade de trabalho, ela não for alcançada, o que começa a acontecer é que você tem uma estimulação insuficiente para aquilo que você quer. Uma estimulação que a gente chama de subótima. Então, esse é um ponto importante aí do que é o estímulo da falha. Então, o que a gente faz? A gente usa o que é a nossa capacidade de realizar força, geralmente no começo do treino. Para estimular esse ganho de força, nós usamos técnicas de progressão. Então, a gente vai aumentando o peso devagarinho, devagarinho, para você conseguir aumentar o peso o máximo possível. Depois que você chegou em uma quantidade de peso crítica, aí nós tratamos de fazer repetição. Então, usamos técnicas para aumento de repetição, como cluster set, como rest, pause. E depois, quando o treino está acabando, a gente costuma usar técnicas de fadiga. E que vão buscar a falha. Por exemplo, drop set. Ou então, outras técnicas de fragmentação, de repetição, para que você consiga ir cada vez mais longe no que é o seu volume de treino. Tácito fala uma frase que eu acho muito interessante. Ele fala que o volume é a dama, rainha da hipertrofia. Então, a priori, tempo subtenção, ou seja, força é o rei e o volume é a rainha. Certo, pessoal? Certo, Iago?